A CIDADE NO BRASIL Oh não, os maluquinhos voltaram para o mundo perdido E eu achava que era eu que fazia más escolhas Olá, garotos! Bunkwild, a seu dispo Nossa, herói! O que traz vocês dois ao meu mundo? Iamos aqui viver uma vida de aventuras, igual a você Escolheram uma péssima hora para uma viagem dominante Pessoal, estamos diante de uma grande ameaça Pode repetir isso? Tinha um marshmallow no meu ouvido Se sair já faz um tempão A gente já não deve estar procurando os ossos deles? Obrigado, Cid Corram! Eu não tenho chance de provar nosso maluco Não se preocupe, o que nos falta de inteligência é... O destino não está corta! O destino machuca É compensado por uma desastrada inaptidão Cuenta aí, Crash Magic! Se eles não aparecerem, eu mato eles E, 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 ha, 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 ha! Vai, caramba, vai, 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 vai!